. 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 É o outro Davi Jones, vai. A vaca maconheira, a vaca maconheira. Fica aí na porta, não vem pra cá não, senão vai com outro mundo. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tem certeza, Sanchi? Vai, mete a bala, Sanchi. Calma aí, cara. Vai pra acusar? Parei, parei. Ai, cara. Ai, fudeu, Sanchi. Não, Davi não, Davi. Ô, Dilma, pega a vaca maconheira. Isso. Joga ela na água, Dilma. Caraca, a vaca. Eu recortei o Davi, eu recortei o Davi. Carma X. Isso aí é melhor. Que barulho é esse, velho? É uma vaca vegetariana essa aí. Tem drone, soltou drone. Soltaram drone. E aí, moleque. Que loucura. Na moral, a nossa igreja do Dorime lá do Minecraft ficou muito foda. Dorime. Caralho, moleque. Que boneco é esse aí, Davi? É o Boruto, pô. Ai, caralho, o drone tá vindo pra cá. Ih, mata o drone, mata o drone. Tá vindo por aqui, tá vindo por aqui, ó. Tá porra. O drone tá ali, ó. O drone ali, o drone ali. Mata o drone. Eita. Quebrei, quebrei, vambora. Caralho, olha a galera que tá aí. É melhor se afastar. Então pega a gold e ganha a tira aí, o drone. Não, 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 não. Tem acusações. Ah, não, não, não. Mas aí, porra. Sem acusações levianas. Sem acusações levianas. Ah, acusações levianas, exatamente. Não pode. Exatamente. Cross, sal, cross. Se dá qualquer coisinha, se dá, mete o fumo. Sai, 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 sai. Tava longe. Tava longe. Soltou o drone longejão. É. Ah, não, não é tirado, não é tirado. Tá aqui, mole na puta. Ih, cara. Onde é que tá? É o Armachismo. Caralho, eu não... É o Armachismo? É o Armachismo? Ele que matou, ele que matou o Boruto. Olha lá, a gente passou aqui, coitado. Ele passou aqui. Ah! Que graça. Ó, duende. Ele vai checar. Ele vai checar, hein. Era o Armachismo, hein. Claro. Checa até o Tommy. Não, tá nois dez aqui, pô. Se nós morrer, ele ainda vai morrer pro assassino junto. Tá, Didi. Meu Deus. Meu Deus. É... Ah! É, o Gavi, pô, tireu o Gavi. É, a Peveco, da Peveco. Eu não sei. É... O time do Corinthians tem que jogar um pouco mais pra frente, né, Gavi? É... É... É, um pouco de maconha, né? Uma cocaína. Não, Didi. O casal é o melhor pra cá. Vou ficar perto do Didi, então, aqui, né? Vamos ver se eu consigo. É, a dúvida. Nossa, hoje eu e o Chico, a gente foi no... A parede está crivado. A gente foi no banco, o cara mantendeu assim, ó. E aí, cara! 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 Você que falou ta gol then, mano... Ih, rapaz! Tem pouca gente agora, hein! Ah! Vai tomar no cu. Ih, rapaz! Fica, ve... Aí, Zero. That's out. Isso aqui! Crest tá dead, tá dead here! Ih, o Crest tá dead aí? Ikomajki! Caraca, era fake, era fake com o Croce. Tá falando em jogo, Croce. Podia reviver ser um amigo, hein, Croce. Não, então, eu ia largar o corpinho no lugar, eu fiz a volta e ia matar o Didi e ia ficar lá embaixo. Aí, bem na hora que eu tirava o Didi, ele me via usar a... Ah, eu parei, o Croce tá morto aí. Aí, eu matei o Davos, os caras fuzilaram. Nossa, deu azar, mas não fazia sentido. Eu acho que você tá do lado e não ter falado nada também. Eu não vi, mano. É, porque ele apareceu bem depois que rolou o tiro, cara. Ele virou a esquina e foi fuzilado, cara. Caralho, velho, execução, moleque, execução. Nossa, o Croce deu muita dara, ele subiu esse gatinho. Eita, porra, já? Eu sou o detetive, sou a lei e tá liberado aí. Eu sou inocente. Tá liberado a putaria? Tá liberado o que lá, porra? Caralho, tem fogo. Tá pegando fogo, bicho? É, já veio aí, ó. Tá pegando fogo. Que isso, que isso, bicho. Onde? Deram tiro aí. Deram tiro na coisa aí, ó. Caramba, achei isso que jogou granada. Tá acontecendo aí. Coro, cara! Para de jogar granada aí, velho. Caralho, moleque. Caralho, infeliz. Caralho, infeliz. Caralho, infeliz. Caralho, infeliz. Oh, oh, ele quer a Godega, mas quer a Godega contra o Sam. Caralho, infeliz. Colou! Eu vou aí ver essa treta aí, cara. Eu nem fudendo que eu chego lá perto, velho. Isso. Santa paradinha aqui. Caralho, moleque. Entra, entra, entra. Morreram do meu lado aqui. Morreram do meu lado. Que filha da... Quem desafiou? Quem desafiou? Cadê ele? Que isso, velho? Morreram do meu lado aqui, velho. O Chico morreu do meu lado. Eu tô lá atrás, mas qual o problema? Não posso ficar lá atrás? Você tá me ameaçando? Você está me julgando assim? Quer pistola? O Chico morreu de snipe e a outra pessoa que ele viu foi o Fuguito. A última pessoa que eu vi aqui no sentido que tinha ouvido o tiro de snipe foi o Didi. Quer pistola? Pega golvendo aí. Pega golvendo aí. Pega golvendo aí. Pega golvendo aí. Pega golvendo aí, ó. Olha lá. O desespero do cavaco. Eu vou te falar, moleque. Atiraram ali, velho. Oxe, eu saí correndo, mano. Tô com o Golden Gun. Eu não sei como é que faz. Aí depois ele fala que é stream-sniper. O que foi isso? O roxinho aqui. ocho, o que é isso? O que dava, mata o dava. Aqui, porra. Que foi isso? Estão atirando aqui, estou atirando aqui. Caraca, a treta tá comendo um solto aqui, bicho. Caralho, são muito ruins, pelo amor de Deus. Bruno Walski, foi sem querer, foi sem querer, foi sem querer, cacete. Bruno Walski, hein? Foi sem querer, cara. Não, não, atira aí. Pra que você vai atirar aí? Cara, o que tá acontecendo, velho? Eu também não entendi mais nada. Tá, galera. Virou a putaria do caralho. A gente atirava, tomei um surpreso, mas tomei o Matias. Eu tomei o Matias aí e fui fui. Mata ele, Bruno Walski. Quem era o outro? O Bruno. O Bruno me mandou o Matias. Caraca, o Bruno também. Arma X, Arma X. Oi. Eu te atirei com uma arma especial, o que aconteceu com você? Eu vi uma coisinha roxa na minha tela e depois fiquei tremendo, e trocava arma sozinho. É a arma do calafrio. Eu pensei que eu queria o tiro que o cara ficar atirando descontrolado, pô. Eu queria esse. Arma do calafrio? A galera vai me acusar, né? É o Sam que sabe usar essas bancarias. Ah, eu falei no arrependimento. O Sam, o Sam foi errado. O Sam, mas o corpinho não tinha mesmo não, hein? Aí, Bruno. O corpinho não tinha, não. O corpinho não tinha, não. Não tinha, porra. Eu usava o drone, mas não tinha o corpinho, porra. O corpinho apareceu. Esse aqui não procura. Tá tudo lá, velho. Não mudei nada. Ele tá mudando skin. Onde está o senhor rato que não apareceu? Foi o que chegava umas 7 horas. Mas ele vai ter que baixar todas as skins, né? Cadê o Caio? Tá na Macumba. Caio Macumba? Não, mas pera. Ele tá no grupo, né? Todo mundo fez isso. Ih, o Bruno entrou aí. O Bruno tá de velho mofado. O Bruno tá de velho mofado. Cheguei de inocente, hein? Aí. Depois eu te passo o comando aí, Bruno. Caraca, tem alguém invisível. Ih, rapaz. Pra não ficar de cavaco aí. Aqui é uma arma voando. Tá escondido aqui, Bruno. Acho que eu diria. Caraca, o Dave, pra mim tá invisível. Só tem uma arma. Cadê ele? O que é isso? O que é isso, mano? Já começou a putaria? Ah, qual é? Saiu matando todo mundo. Que história é essa? Eu e o Dave Joni pro saco, já. Que que houve? O DJ tá no gameplay. Quando o gameplay já entrou aqui no bagulho, hein? Tô ligado. Caraca, olha a Dilma, cara. Como assim? Olha lá, dizendo assunto. Só falando, porra. O Cavacish, quem é essa? Quem é o cara tirando? Não sei. Não faço a mesma ideia. Ah, é o Exterminador do Futuro. Mano, eu só tô vendo a arma voando, cara. Impressionante. Eu sei que tem uns caras lascando tiro aqui nessa porra. Eu quero ver o julgamento. Ó, o Armageddon tá lá em cima, né? Espera lá. O Armageddon tá lá em cima e deixa ele lá. Não, não sei. Não, eu vim aqui e tá perto dele, pô. Eu não deixei ele lá. Vocês não são surdos ou são idiotas, tá? É uma das duas só, só tem as duas opções. É, calma. É, calma. É, calma. É, calma. Ó, é, calma. Ó, ó. O Gator tá aqui. Só morrer foi o Gator, hein? Não tem as copas com trabecos. É o Duente Verde. 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 Tá mandando bala aí, ó. Eita, porra. Era ele mesmo, era ele mesmo. Era ele mesmo. Era ele mesmo? Boa. Não faz com trabecos, não se faz trabecos com copas. Mo'Cross, tá suspeito aqui. Olha, é. Ó, mano, você vê o God. Não sou eu não, pô. Não sou eu não, tô na moral aqui. Peraí, acusou tem que jogar Golden Gun. Eita, acusa. Sem acusações levianas. Pode soltar a Golden Gun. Ih! Ô, louco! Só morrer fadinho, hein. Quem vem, quem vem? Tá no set, tá no set. Tá no set. Saldando a mandioca? Eu? Cadê? Eu quero ver. Bruno Mó cheio de barra. Ah, cheio de barra aí, rapa. Eu aviso aí, Bruno. Nossa, ele faz copas com conversas. Eu segui, velho. Traz, traz. Bom, todo mundo já sabe que não sou eu, então me deixa em paz. Nossa, Gatombe agora é o sucesso, hein. Por que que tem um... Ah, não, já sei. Porque você tá saindo voz do seu personagem. Que? Ei, o que que é isso, pô? Pum, tchac, tchac, tchac. Vai, vai. Vou sair. Solta aí, eu vou sair. Não, jihad e bomb não tem muita frequência. Vem cá, ó o tio. 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 Tio zero, tio zero. Quem tirou lá, velho? Ó, o cavalo tá com meio life. Vem aqui e vi o tio zero. Eu tomei meio life por causa do doente verde. Ah, tô ligado, tô ligado. Foi, cara. Foi por causa do doente verde. O meu life eu mato na hora. O raça tá acusando muitas pessoas, hein? Não, eu tô acusando nada. Eu perguntei por que que eu vi tiro aqui e você correu pra cá. O detetive. Bora tomar aí providência, pô. O serviço morre é esse? Não, o trabalho do terrorismo... Não, do, do, do o que? Não, não tire, hein. Não investiu, não investiu. Mostra aí, fô ali na direita ali. A X é um babaca dos moleque, velho. Não, a X é muito, velho. Eu? Não, é que eu fiz. Eu vou sair daí, velho. Cadê o Godengão? Eu quero desafiar o Torracha. Eu quero que o... Ah, o Godengão, matou? É o Chico. Por que a cara me desafia? É, eu falei para você. Só falei que você é babaca. É, eu sou mesmo. Peraí, pra matar quem? Torrace? Pega com E, zero. É, pra com E, pra com E. Caiu. Para, Torrace. Fica parado, Torrace. Eu acho que é Torrace, cara. Como é que vai rolar o desafio? Vai tomar e morrer. Caralho, o que era? Era Torrace? Literal! Eu não sabia como é que rolava o desafio, pensei que rolava a porta. Não, agora vai. É que ia atirar as travessas e eu morria, pô. Corrace, você é um terrorista, não tem é. Que desafio é esse, parado? Como é que vai desrolar o desafio? Pum! Como é que é o desafio? Pum, morreu, pô, já era. A bala da Godega só mata quem tem pecado nas costas. Na Próxima casa nella fixação. mas parti, já era.